TITIRI DAIDA 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 E cada um Música 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 Marco da Doge, aima Marco Música 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 oi que a ver, cada chavo me nasce, como piramata do tempo, tá lhe iluminha, que lhe iluminha, roda vangem e lhe iluminha. Tá lhe iluminha, que lhe iluminha, roda vangem e lhe iluminha. Ah, tá lhe iluminha, que lhe iluminha, roda vangem e lhe iluminha. Ah, tá lhe iluminha. Portanto, eu não me adorrei, eu não venho, eu não me adorrei Eu não me adorrei, eu não me adorrei A cana se batalou, chucaronga me lhe, me lhe Cana txere aresle, batalim ordeirove, ajde, ajde, peçave, e da iria kakere Fanob lion kedava, tak da ja me pagava Fanob lion kedava, tak da ja me pagava Milutinei Tchau, tchau. 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 Dique ali draga me moçavo, padrilo koçavo, vado Dique ali dame moçavo, padrilo koçavo, vado Moçavo, moçavo, evo ako je da jako nakljolo Moçavo, moçavo, evo ako je da jako nakljolo Safete, dil bene, žao mi je zbog tebe Safete, dil bene, ovako mi će Sećaš lice Hanuma kad smo bili pali Kad smo jedno drugo ljubav obećali Kveli smo se na vernost, davno je to bilo Od tada se Hanuma više veli desmo Aaaa, lepa hanuma Sebe voli, veru i mi, veš godina ma Aaaa, lepa hanuma Sebe voli, veru i mi, veš godina ma Aaaa, lepa hanuma Aaaa, lepa hanuma Sebe voli, veru i mi, veš godina ma Aaaa, lepa hanuma O hanuma Amorim te, Feređu, skin Godinama žudi, da ti lice mi Podigla je Feređu, nasmeja mi se Ja se zagopam, ljudi, rupe me ucise Nikola, Nikola, da dođe, moj vran Lepa hanuma, tebe volim, majke mi Već godinama Au, 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 lepa hanuma A, te bevolim, majke mi Već godinama A, au, 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 Me sem gana chavo, no che lavo domai na laço, mandale, mandale, e morro que jatare. Me sem gana chavo, no che lavo domai na laço, mandale, mandale, e svi da chapa chave. Caspe a sanar, em a handi a sal, salve, che ima gelo, ima dano che. Opa-tzupa, so de manda, a chaCT cabire, e morro che lavo come il mio, come il mio, come il mio, come il mio, come il mio. Opa-tzupa, so de manda, a chaCTK cabire, e morro che lavo come il mio, come il mio, come il mio. Lampe l Dana, Sola, dampe l cả lavo na la faccio chave. E aí, né, não vai, não vai, não vai Música E aí, né, não vai, não vai, não vai E aí, né, não vai, não vai E aí, né, não vai, não vai ballar E aí, né, não vai, não vai, não vai Zaguma Daniela 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 Te vi, koja se atisla, bez moje vole Te vi, koja seme, sve najbolje Pišem srcem, a ne lukom, jednu pesku, sama po rukom Odstavi mi, rajko njim, jedno sreko čas, dvim Ostavi mi u spomenu, da ne ljubim drugom ženu Ostavi mi u spomenu, da ne ljubim drugom ženu Te vi, koja se otišla, obneva sreću Te vi, koja se otišla, obneva sreću Pišem srcem, a ne lukom, jednu pesku, sa po rukom Ostavi mi, rajko njim, jednu se ku čas, dvim Ostavi mi u spomenu, krani sluga, da ne ljubim drugom ženu Ostavi mi u spomenu, da ne ljubim drugom ženu Ostavi mi, rajko njim, nerzu Volgim drugom ženu E aí Caz buk deve umbremia Nem monguim, ne treba Caz buk deve umbremia Nem monguim, ne treba Emmerdi, lupa Apresine, tuga Caz buk deve umbremia Caz buk deve umbremia Nem monguim, ne treba Apresine, tuga Caz buk deve umbremia Caz buk deve umbremia Caz buk deve umbremia Caz buk deve umbremia E aí 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 Vidão? Nisam te pôr. Seu Brata Zuriches, beijão! O que é o recontro que virá de ti? O que é o recontro que virá de ti? O que é o recontro que virá de ti? Sempre vaci, né doce, mano? Sempre vaci. Amém. 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 N便lo... Ha duri! ha... Danas je tvoj dan... Srećan srećan rođe dan. Danas dukko živiš tim, naš dan je ljubavi. Danas je tvoj dan... Srećan srećan rođe dan. Danas dukko živiš tim, Da minha nossa lupada E aí, daria, daria E aí, daria E aí, daria, daria E aí, 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 daria E aí 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 De realidade, mocha amor, Vá de loco chano, mano! De realidade, mamãe, mocha amor, Vá de loco daniel, mocha amor, Mocha amor, mocha amor, É mamãe correnta e acorra que ovo. Mocha amor, mocha amor, É mamãe correnta e acorra que ovo. E peixe, mamãe, É coliminía, me fallime, Vá de loco chano, É mamãe correnta e acorra que ovo. É coliminía, Se a leito falime, Vá de loco chano, Carminil pe putere, Vá de loco chano, Carminil pe putere, Vá de loco chano, Carminil pe putere, Vá de loco chano, Carminil pe putere. A CIDADE NO BRASIL 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 Cante-vite, pomem-me se escreti, primula-tri-me, malas-a-te-me. Cante-vite, pomem-me se escreti, primula-tri-me, malas-a-te-me. E látizme, já que eu paguei, dá o vizão, tebe, pola seta, da se prolonga, poupil e trone, da o silem, tu e piutasane. Da se prolonga, poupil e trone, não sim, tu e piutasane. Cante-vite, pomem-me se escreti, primula-tri-me, malas-a-te-me. Cante-vite, pomem-me se escreti, primula-tri-me, malas-a-te-me. Cante-vite, pomem-me, malas-a-te-me, malas-a-te-me, malas-a-te-me. Cante-vite, pomem-me, malas-a-te-me, 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 malas-a-te-me. Cante-vite, pomem-me, malas-a-te-me, malas-a-te-me, malas-a-te-me. Cante-vite, pomem-me, malas-te-me, 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 malas-te-me Amém. Amém. O que não se queres, não é o meu amor, não é o meu amor, não é o meu amor. O que não se queres, não é o meu amor, não é o meu amor, não é o meu amor, não é o meu amor. O que não se queres, não é o meu amor, não é o meu amor, não é o meu amor. O que não se queres, não é o meu amor, não é o meu amor. O que não se queres, não é o meu amor, não é o meu amor. O que não se queres, não é o meu amor, não é o meu amor. O que não se queres, não é o meu amor. O que não se queres, não é o meu amor. O que não se queres, não é o meu amor, não é o meu amor. O que não se queres, não é o meu amor. O que não se queres, não é o meu amor. O que não se queres, não é o meu amor, não é o meu amor. O que não se queres, não é o meu amor. O que você está fazendo o seu coração? Você está fazendo o seu coração Como se aprende a gente Como o cada um Que te conecte Como o cada um Seja aqui no fundo Seja aqui no fundo Sujo conteúdo Estrexi, meu amor, a jovem que o teu sonho Estrexi, meu amor, estrexi, me morde Estrexi, meu amor, a jovem que o teu sonho Estrexi, meu amor, estrexi, meu amor, estrexi, me morde Estrexi, meu amor, estrexi, meu amor, estrexi, meu amor Deixa que quer que morro, com o vaso que eu tento de ver Deixa que quer que se que quer que esclarece Deixa que quer que é Deixa que quer que é L.A. Vamos! Kume! Dois meu repertoar, que eu sei! De Kume, especialmente! Um pouco de força! Um gol! Um gol, um gol! Um gol, um gol! Dois meu repertoar! Um gol, um gol! Um gol, um gol! Pleno savenac tembi ocećam Da smo u polju sedili sami L.A. 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 shoja L.A. 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 Nem amou no cruz de Com pedra se nada Só pedra se droga Brava! Leosa Verac Tebi oceče Da smo tvoju zemlji sami Ni se te nema na nevomove Jedin smesto u mojoj tali Ni se te nema na nevomove Jedin smesto u mojoj tali Ni se te nema na nevomove Zvone sam O sebi o majku Prijatelja vleva Na mojoj poški Com pedra se nada Sa kem da se droži Zvone sam O sebi o majku O sebi o majku Ni se te nema na nevomove Na mojoj tali Na mojoj tali Na mojoj tali O sebi o majku Sam kem Jano Jano da se proži E não vai, não vai, não vai, não vai E não vai, não vai, não vai E não vai, não vai, não vai, não vai, não vai E não vai, não vai, não vai, não vai E não vai, não vai, não vai, não vai, não vai E não vai, não vai, não vai, não vai, não vai E não vai, não vai, não vai, não vai E 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 não vai, não vai, não vai, não vai E não vai, não vai, não vai, não vai, não vai E não vai, não vai, não vai, não vai, não vai E não vai, não vai, não vai, não vai E não vai, não vai, não vai, não vai E não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Uma, cveta Zerajmo luba Sabe, cveta Segunda da nela e guma Quando se pône o meu, como o meu nozinho, E é sreça e luta, 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 Quando se forne, quando se forne, E pesma fecheja, sve se lupa, E sreça fecheja, sve se lupa, Verujem o lupa, salutojem o sbe, I susem i vino, izbija na dore. Verujem o lupa, salutojem o sbe, I susem i vino, izbija na dore. I susem i vino, izbija na dore. Vamos lá! O Tazim, o Tazim, o Tazim, do que se me Um srvc me novo, um da vôsa, um dos mil O Tazim, o Tazim, do que se me Ambos te limites A vou começar a ouvir a ouvir a ouvir pra você O Tazim, o Tazim, do que se me Sine, usirem zunom, eu volo, grazim, Ah, não se trecho, ah, não se sve, Ostave-me, ah, não se sve. Música 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 Oh, razloga imam, lhe dama, lhe dama, lhe dama. Odlazi cudzo, odlazi drugo Nicmo ni pili, jedna za drugo Roçenja nisam, sreću da prosim Već samo daje, u srcu nosim Roçenja nisam, sreću da prosim Već samo daje U srcu nosim E sad ovako, specijalno od Dragana Gurbeta Prvo za gazdu i gaznicu, za slavljenika normalnom Za kumove i za sve goste I za russa trata I za specijalno od Dragana 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 Nego ne zna kad se rodim, kuće života ga vodim Da, 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 da Al za mene Bog je neko, da li će baš biti neko Da, 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 da Uspeo sam, uspeo sam, hranjka fana postao sam Poglone i piće šalju, svi mi kažu bravo hranju Na vrhu su majestove, žene će mi doći glave Da, 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 da Muzika 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 Povolim, piquei, chalho, sve mi ganho de um bravo kralho Na vrhu suma, jesame, žene, će mi do džilame Da, 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 da Da, 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 da. Amém. 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 Kuća mi je na kraj sela, sinomačno živim ja, a bogatstvo srca moga, to su moja toljeta i zora. A bogatstvo srca moga, to su moja sina dva, prvi mi je doma, kao domar dan, drugi mi je srećan, njemu srećan si ja. A bogatstvo srca moga, to su moja sina dva, za Davida i Aleksa, ja daću zora sve. Amém. 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 O policia e estou lada, Svaku će vas espelar, Prvim je doma, Kao doma de dan, Drugi mi je sreta, Njemu srećam si ja. Svakom ocu treba da je diha, Jer ja imam dva sina na strenika. Svakom ocu treba da je diha, Jer ja imam dva sina, Dva sina naslednika. Konobali, konobali da se jave odma ovdje. Zakuma Daniela specijalno. Pira velo dan je, Ličan noće žini, Pira velo dan je, Ličan noće žini, Kaj si oficiri. Kaj sa ne ve me, Kaj si oficiri. Kaj sa ne ve me, Kaj si oficiri. Kaj si oficiri. Kameera, Kavaira, Kaj ma pangka te pia. Kameera, Kavaira, Kaj ma pangka te pia. Kaja sa sluti. Pt. Kaj ma pangka te pia. Kaja ubija tške la m MRI. Kaj va pangka te pia. Kaj ma pangka te pia. Kaskaka pa r jagu pe. Me pangka te pia. All in a na no Share Check kaj na luda. Kaja ma pangka te pia. Kaja ma pangka. Amém. 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 O que eu tenho que fazer O que eu quero fazer Gugi, me chamo de Zorro O disco Pogum estou Rana, Sivara Voli, voli me, ubi, ubi me, vrati se u život moj Veruj mi, ljubavi, veruj mi, sve što sam želeo, to si ti Veruj mi, ljubavi, veruj mi, sve što sam želeo Idemo, ne tražem i otmah da te zavolim, drvo, drvo, ajmo Idemo, kako? Svatelji kani odnosi, ali Hilo, drvo, živjeli majsteri Na srcu moje su i rana, a to je rana što naga volim Jer koga ljubav do vole rane, daj teško ponovo zavolim Jer koga ljubav do vole rane, daj teško ponovo zavolim Ne tražem i otmah da te zavolim, daj mi malo vremena, da je osavim Ni ti mene ne bih odmah molila Kada bi te dođa, te gobojela Odmah do oče zavolim, daj mi malo vremena, da je osavim Ni ti mene ne bih odmah molila Idemo, zaplakaće tvoji stari Aha Ovdje obrodina, ovdje, ovdje Evo ovdje Obrodinci, svi ovdje Da vas ja napijem Volela si mene nudom, da nikada nisi kila Ali si me ti je zbog majke u suzama ostavila To cojka Ali si me ti je zbog majke u suzama ostavila Prokletni ta, opasna Kada vide kako plačeš Zaplakaće tvoji stari Što nam sreću Nisu dali Što će ne ti nisu dali Pa ćemo posle Ne leti ptica jednim krilom Oši ku pesnu Oši ku pesnu I specijalno sa mnom tje Kada je sastavljeno kada je sastavljeno kada je A pro? Dobra Idemo 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 E eu não sei, simão que eu não sei, não sei, não sei, não sei. Sim 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 Sve, sa mnome, proxos si Idu, kontinente, ti, tekaš me Já se trobo, vi chum, a stari chum Samo, za tebe Ti, samo mojo si Sve, sa mnome, proxos si Idu, kontinente, ti, tekaš me Já se trobo, vi chum, a stari chum Samo, za konova A idemo ono Od Enesa ona, isto Enes Beković, isto Podem do mene Ajdemo, ajdemo I koji je tražio? Ti Idemo majsteri Pa vred mene, lijepe žene Al to bine vrijeti A te vidim, sjajko Kako su mi dobri svega mi? A kad treba, znači pokriju me da ne... Vajde! 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 Sve ima, samo tebe... ne... Vajde! 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 Fuste sumir, che l'eu estou a ver Pesco-me, pesco-me Pesco-me, 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 pesco-me Pesco-me, 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 p . 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 Se eu te pôs, se eu te pôs Música Pa kaže, zapušte vane, te Muzika Muzika Pa lepo, idemo su za men Zapušte vane, proprete Ošli vam je mil Aj, aj, rodni kraj Tamo gde sam rođen ja Muzika Marko Šapanović do dolci Muzika 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 Éto, que me amou, éto, que me amou, éto, que me amou. Éto, que me amou, éto. Éto, que me amou, éto, que me amou, éto, que me amou. Éto, que me amou, éto, que me amou, éto, que me amou. Éto, que me amou, éto, que me amou. Éto, que me amou. Éto, que me amou, éto, que me amou. Éto, que me amou, éto, que me amou. Éto, que me amou, éto, que me amou. 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 E o pé antervá-lhe-dia A CIDADE NO BRASIL 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 Corro ar, chile. Chip, 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 chip. Od um gata. Corro ar. Corro ar, chile. Corro ar, chile. O barbo. O barbo. Rússios, rússios, rússios Amém. 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 Van me puçti, da prespava, isam više, nemam sreće. Gordane, jedvom nera, meni meše. Gordane, jedvom nera, meni meše, nemam sreće. Gordane, jedvom nera, meni meše, nemam sreće. Meni meše, gordane, meni meše, nemam sreće. Živim da te volim, ne prestajem ja volim. Ponovo me tuga pokida, za vrata mišu. Živim da te volim, i opet ne bomolim, da se svaka zvezda zove tvojim imenom. Živim da te volim. Živim da te volim, i opet ne bomolim. Živim da te volim. A CIDADE NO BRASIL Amor Da se svaka zvezda zove tvoje ime A šta imam ja o to kad mi nije dao bol Da te srete ranije da ti kažem šta mi je A šta imam ja o to kad mi nije dao bol Da te srete nem langije da ti kažem šta mi je Amor 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 São apresado em seu confesso, a reivindicar Não sentem-me por piedra, cloropadão A chocar-me Somos os chobas A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL